E aí Que começa com o Ítalo Ferreira chegou Cruzamento, jogou em cima do adversário Em cima do Paulo Almeida Ítalo jogou pra frente Área da equipe do Misto Hoje começa para o futebol brasileiro Era bem isso que o Ferreira queria Diego Cardoso adiantou demais Chegou rasgando, chegou tirando a defesa Com o Ítalo Globo, a gente se liga em você Cá no campo de ataque do time do Misto Gabriel tentou calcanhar para O Santos participa pela 12ª vez Da Copa do Brasil Nos últimos 10 anos Jogou 5 O Santos está ganhando o jogo por 1 a 0 Evidentemente com esse resultado Se classifica para a próxima fase A situação do Misto Kiko chama para o campo de ataque Ítalo João Paulo Girou Protegeu bem da chegada do Giovani Demorou um pouquinho para apitar Se não fosse apitar Tinha que dar um toque de mão do João Aí a bola lançando ela para o campo de ataque Vamos, João Paulo Caralho, porra Eu não sei Eu não sei se Sei como ele é Não conheço Se for um cara De boa cabeça Que saiba Administrar os momentos De holofote Com aqueles momentos um pouco mais Ítalo Tocou a bola para o Ferreira Tenta chegar A aproximação do Diego Cardoso Por trás dele Ítalo Deu o último toque na bola Ítalo para o Rui Implicar a frente Do Stefano Yuri Recuou a bola para o Igor Vem o cruzamento Ítalo amortece e põe no chão Levantou a bola para o Ferreira Apostar a corrida com o Nair Minuto final do jogo Lançamento para o Sissinho Ítalo Com personalidade, hein Fez uma bela finta no Sissinho Fez o lançamento lá para o ataque Dominando o Ítalo Está buscando o Sissinho O Edilson trabalhou com o Ítalo Tenta sair o misto Bola bem disputada Ficou no chão o Alisson O misto tenta encaixar Zero para o misto Zero para o Santos Oi Ítalo Para o João Paulo Por trás Na grande área do Santos Vai terminar a partida O árbitro já olhou para o relógio Ítalo Movimentou para o Gabriel Ficou no chão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL